Fala pessoal, tô aqui pra mais um vídeo, quero trazer mais um blitz pra vocês hoje, Alexander Grishuk de brancas contra o Levão Aronian de pretas, parte da jogada na Bélgica em 2018. Vamos dar uma olhada no que rolou então. Cumprimentos aí então, vamos lá. Jogou D4 aqui o Grishuk, Cavalev6 Aronian, Bispo F4, Sistema London, G6, E3, Bispo G7, Cavalev3, Roque, Bispo E2 aí do Grishuk. Jogou C5 Aronian, Roque. Normal até agora, Sistema London, Sistema bem tranquilo, desenvolvendo as peças só, levando pro meu jogo bem lutado como sempre. Jogou B6 Aronian aqui, Fianquetando os dois Bispos, né? O de G7 já tá Fianquetado, ele quer trazer o Bispo aqui também pra B7 pra Fianquetar os dois no próximo lance. Tá pensando aqui o Grishuk. Como ele vai jogar? Ele pode jogar com C4 ou C3. Vamos usar as possibilidades aqui do Sistema London, né? Pra definir. É importante definir agora porque ele vai saber pra onde vai o cavalo, né? Se ele jogar C4, o cavalo vai pra C3. Mas acho que ele deve jogar com C3 aqui, né? Talvez um H3 em algum momento pra diminuir a força do cavalo H5, né? Eu acho que ele vai jogar com C3 aqui, o Grishuk. Vamos ver. O que ele vai escolher? C4, acho que ele pode levar um D5 em algum momento aqui. Vamos ver. Como é que ele vai seguir aqui o Grishuk. Tá pensando bastante, como sempre o Grishuk gasta muito tempo na abertura. Jogou D5 aqui. Ganhando espaço imediatamente aí contra a Aronian. Não é esse lógico aí D5. Porque ele quer jogar agora ou com C4 reforçando ali ou até com o cavalo C3, né? Tem umas vantagens de deixar o peão ali em C2. Jogou D6 a Aronian. Cavalo C3. Claramente deu um pouco mais certo pro branco aqui. Acho que ele não devia ter deixado D5 a Aronian. Barrinha, claro, tá dizendo que tá tudo igual, né? Como sempre, também tá na abertura ainda. Mas é uma posição que eu gosto um pouco mais do branco já aqui. Parece tipo uma Benoni aqui mesmo. Jogou o cavalo A6, que atrasou o cavalo pra C7. Jogou E4 aqui o Grishuk. Cavalo C7. E aí jogou A4. Aqui temos uma posição típica de Benoni. Não tem nada a ver com o sistema London aqui, mas... Não tem nada a ver com o sistema London. Parece que já tomou outro rumo. Jogou Torre A8 o Aronian. Nossa, o lance é um pouco estranho. Torre A8. A não ser que ele consiga fazer 5, que eu acho difícil com o peão em D6 caindo, né? Jogou Torre A1 o Grishuk. Colocando as peças em jogo. O preto pode fazer bispo G4. Mas acho que aí eu pego o par de bispo com H3. E nesse caso é importante ter o peão em C2 ainda. Quando você entrega o bispo de casas brancas, eu quero jogar sempre com C3. Pra limitar o seu bispo que resta aqui em G7, né? Mas são considerações bem genéricas essas aí. Depende muito de cada situação. Mas eu não gosto de entregar o bispo aqui não, né? Geralmente na Benone é bom você trocar esse bispo. Mas com a diferença de que o peão estivesse em C4. Jogou o cavalo H5 aqui o Aronian. Sacou o bispo de F4. Bispo P3 parece lógico. Bispo G5 parece lógico também, provocando algum enfraquecimento. Jogou o bispo G5. Agora um plano típico aqui pro Grishuk. Mais uma vantagem de não ter o peão em C4 aqui. É eu fazer cavalo D2. E um dia usar essa casa pra um cavalo. Cavalo C4, né? Aqui o preto pode capturar em C3 dobrando os peões. Mas é uma decisão muito arriscada. Porque esse bispo faz muita falta ali no rock depois. Jogou H6. Sacando o bispo aqui de G5. Puxou pra H4 o bispo. Mais uma vez que eu jogo cavalo D2 e cavalo C4. Agora ganhando um tempo inclusive no bispo de... No cavalo de H5, né? Com o cavalo D2. E agora um lance crítico para o Aronian seria fazer G5 imediatamente, né? O computador de repente gosta aqui do preto. Até voltou pra igualdade. Depois dos últimos lances. Eu realmente estaria muito feliz de brancas aqui. Interessante ver o que vai fazer agora o Aronian. É interessante que ele não deixa o preto romper com E6, né? Que o bispo tá controlando ali. Tá cravando o peão de E7. Por causa da dama de D8. Ele tá realmente provocando o Aronian a jogar G5. É um lance que ele quer muito fazer. Mas ele tá vendo as consequências aí. Porque sabe que o peão não vai pra trás, né? Então depois que o peão avança. Principalmente os peões na frente do seu rock. Tem uma situação delicada pra lidar. Dá G5, cavalo D2. Atacou ali o cavalo H5, cavalo F4. E aí jogou o bispo G3. E aí jogou E5 aqui o Aronian rapidamente. Duramente criticado pelos engines aí depois de G5. Talvez tomar em E2 era uma opção melhor. Talvez tomar em E2 era uma opção aí pra Aronian. Mas parece lógico o E5. Mas agora o branco pode... Esse cavalo C7 fica estranho aqui, né? Estratégicamente é uma decisão muito perigosa do Aronian jogar esse E5, né? Se eu tomar em E6, acho que traz uma peça pra cá, né? Até posso até tomar de F, de repente, juntar o centro, né? Ou bispo E6, pode ser também, não sei. Uma possibilidade aí. Pra as... Pra as brancas tomarem. Mas eu não tomaria em E6 aí, não. Jogou o bispo G4 aqui o Grishuk. Lance bem lógico. Lance bem lógico aqui. Eu tô propondo trocar de bispos, né? Vai sobrar bispo de G7, que é uma peça fraca, né? Se eu trocar agora. E eu sou... Vai trocar, né? Bispo V7 é muito esquisito, né? Deixar o... Eu posso até fazer H4 e começar a atacar na lá do rei, inclusive, aqui. Já seria bem problemático aí pras pretas, né? Permitir o bispo ficar vivo. Eu posso depois entrar em F5 com o bispo, né? Às vezes você tem que trocar, é paciência. Tem que concordar aqui que foi uma... Que a casa tá fraca mesmo e não tem jeito. O problema aqui pras pretas é que eu não consigo controlar depois F5 com o cavalo direito, né? Trocou uma vez aqui, dá uma pro G4. Quero muito fazer H4 aqui, começar a atacar H4, cavalo F3, né? Tem um tono muito típico também de cavalo D1, cavalo E3, cavalo F5. Pra invadir nessas casas fracas aqui. A longo prazo, problemas sérios para a união aqui, né? Barrinha tá dando uma vantagem grande aqui pro Grishuk já também. Não parece estar feliz o Aronian pela cara dele. Parece muito feliz. Tá pensando aqui como é que ele vai lidar com essas fraquezas que ele deixou, né? Ele pode jogar Dama C8, mas acho que é ruim. Jogou H5 mesmo. O Aronian... Jogou Dama H5, Aronian... Com ideia de fazer Dama F5 com a Dama, aliás, né? Dama F5 pode fazer aqui o Grishuk. Posso voltar também tranquilamente, mas aí é H4 talvez, né? Posso tomar em F5, parece tranquilo. Jogou a Dama F5 mesmo. Cavalo de C6, olha só. Se eu ganhar a Dama e se tomar aqui, F por E6 prende a Dama em F5, né? Que loucura. Fiz pro F4 aqui, tomou. Cavalo para o F4. E agora tá pensando. Caramba, como eles viram rápido essa sequência, né? Jogou o cavalo C4 aqui, Aronian. O Grishuk. Quer jogar o cavalo E3 e botar o cavalo em F5 aqui, talvez, né? Igualou aqui, de repente, hein? Igualou a avaliação. Torre E6 jogou o Aronian. Que lance! Ele quer ganhar Dama aqui e se tomar... Mesma coisa do ano passado, que foi muito rápido e eu não consegui mostrar pra vocês direito. Mas se perguntar uma F por E6, a Dama tá presa aqui, né? Olha que loucura isso aqui. A Dama tá presa aqui em F5, não tem casa, né? Não aconteceu isso na partida, não, tá? Essa aqui é só uma análise. Depois de Torre E6, tá pensando aqui o Grishuk. Ele viu o cavalo E6 antes ali, o Grishuk, mas ele não viu o Torre E6 pelo jeito, né? Agora a ameaça é a Torre E6 aqui. Ameaçando... A Torre E6 tem Dama G5 ainda, né? Ah, mas aí Dama H... Ah, uma ideia então é Torre F6, Dama G5, Cavalo H3, cheque. G por H3 e Torre G6. Jogou Re F1 pra sair desse tema. Agora tá ganho preto. Locura! Tava domínio estratégico aí do Grishuk, a Dama ficou presa em F5, né? Re F1 e agora... Não tô vendo o ganho. Torre F6, jogou o Bispa H6 aqui, a Dama tá presa em F5, né? A Dama não tem pra onde ir, mas aceita a Torre F6. Sacrificou a Dama com D por E6, F por E6, Dama por F4. Entregou a Dama pro Torre Pass aqui, pra tentar jogar no bloqueio. Tá com uma Dama a menos agora o Grishuk. G por F4. E agora jogou a Torre de A, D1, atacando o peão de D6. O preto tem ideia de ataque com Dama H4 talvez, Dama G5. Jogou Dama H4, Aronian. A lá do Rei tá perigosa aqui pras brancas, mas o centro tá... O Bela das Brancas tá entrando forte pelo centro também. Jogou a Torre por D6 o Grishuk. Ameaçou a Torre por E6, quero jogar a Torre D1 também em algum momento. Próximo lance talvez, né? O Rei tá escapando aqui. Jogou F3, acho que vou ter que jogar G por F3. Eu não posso deixar a Espeão viva aqui jamais, né? G por F3, o Rei vai escapar pra E2 aqui, parece. Poção confusa pra caramba aqui. O computador dá uma avaliação pouco favorável pras pretas, mas não muito, né? E na prática pode dar qualquer coisa aqui. As Brancas tem uns cavalos muito fortes aqui, né? O em C4 principalmente. Se eu tomar o peão de E6, o cavalo entra em D5, né? De repente o Rei tá escapando aqui. Jogou a Torre F8. Jogou o Rei E2 aqui, o Grishuk. Quero jogar a Torre G1 e a Torre G3. Eu posso ter ataque contra o Rei Preto também. Minhas Tóis estão invadindo ali. Torre G1, Torre G3, Torre E6, os cavalos pulando aqui também, né? Poção super confusa. Jogou o Dama H2 aqui, o Aronian. Controlou a Torre G1, parece lógico esse lance. Mas não tô ameaçando F3, né? Que é um peão que eu queria muito incomodar pra Torre começar a entrar em jogo de verdade. O Bispo não participa do ataque ainda, né? Ele tá cortando aqui as casas do Rei, mas ele não tá incomodando o Rei Branco ainda, né? Vantagem branca aqui segundo o computador. Foi ruim o Dama H2. Segundo nossa querida Barrinha aí. Tá dando vantagem branca agora. Não tem nenhuma ameaça direta aqui, né? O Aronian, né? Depois de Dama H2. Jogou a Torre por E6, ameaçou o Bispo. Tá de olhinho em E5 também. Nesse bem lógico. Por algum motivo não era esse. Jogou Dama H3, ameaçou a Torre, ameaçou em F3 também. Tá na dúvida se toma em H6 ou não toma aqui. Subiu um pouco a vantagem. Barrinha tá na dúvida também. Espera 50 só aqui, vantagem pro Grishuk no momento. Deve estar sem tempo aí o Grishuk pela cara dele. Jogou a Torre G6, cheque. Rei H7. Voltou a Torre pra G3. Consolidou aqui. E agora pode ter ideias de Torre D1. Tem várias entradas de cavalo aqui em D5 também. Tô na dúvida aqui, o Aronian. Tá sem tempo, o Aronian. Jogou a Dama H2. Agora ficou bem fora de jogo essa Dama, né? Ele quer jogar Bispo F4. H4 pode ser um lance, talvez, né? Depois de tacar aqui. Não é claro como é que segue aqui o ataque do Aronian, não. Acho que Torre D1 pode ser um lance. Cavalo D5 um pouco estranho, mas pode ser também. Então eu jogaria Torre D1 aqui, eu acho. Ou Torre G1 um pouco estranho também. Quatro opções aqui pro Grishuk. Tá dando 3.5 de vantagem pro Branco. Jogou Torre G1 mesmo. H4, Torre G4. E agora ele pode defender se Dama H3. Cavalo por E5 eu posso jogar também, né? E aí eu tomo o peão e defendo em F3, né? Que esse peão de F3 não é fácil defender. Mas eu tenho o Cavalo E5, né? Porque a Dama sairia de H2. Jogo o Bispo F4 aqui. É um lance esquisito pra agora ficar levando temas de mate. Aqui agora que saiu essa cobertura do Bispo de H6. É hora de botar os cavalos em jogo, eu acho. Jogou Torre G2 pra atacar a Dama. Dama H1. São louco aqui. Os dois devem estar muito sem... Tem tempo. A Nand apareceu pra assistir. Cavalo D5. Botou o Cavalão no centro ali, o Grishuk. Tem ideia de que o Cavalo F6 e a Torre sair de F8. Tem ideia de botar o outro Cavalo em D6 também, F5. Se a Dama sairia aqui pra cá, por exemplo, tem o Torre H4 que é praticamente mate. Dois pontos de vantagem pro Grishuk, mas muito confuso entender o que tá acontecendo aqui. H3 é uma possibilidade, né? Ah, daí Torre H4. Jogou Bispo G3 tampando aqui. Se tomar a Caia Dama aqui, jogou o Cavalo de C3 na hora aqui, o Grishuk. Tampando aqui. E agora tem ideia de entrar com o Cavalo em F5, dependendo. Torre G8. E agora tá pensando aqui o... Barrinha enlouqueceu aí. Barrinha tá dizendo que o Branco tá ganho. Cavalo F6 e mate. Mate em 2 vai levar aqui. Mate em 2. Vamos ver aqui. 96.4 de precisão aí pro Grishuk. E 88 para o Nian. Grishuk fez 43. Vamos ver quantos lance que foi essa partida. Teve 36 lances. 36 lances. 43 melhor lance? Como assim? O Dora saiu duplicado aqui. Não sei. O Dora saiu duplicado o relatório. É o Chuck Norris, o Grishuk, né? Fez 36 lances e 43 foram os melhores. Acho que eu rodei duas vezes sem querer a análise. Ele talvez dobrou o número, mas de qualquer maneira. A precisão tá certa. 96.4 pro Grishuk e 88 aí pro Aronian. Vários lances excelentes aí. Teve alguns erros dos dois lados, né? A posição muito confusa ali. Mas aqui é mate em 2, né? Porque se jogar Reh8... Vamos voltar aqui. Reh8, torre G8 é mate, né? Depois G8 é mate. E se eu jogar Reh6, Cavalo F5 aqui é mate, né? Sem contar que eu poderia, claro, tomar a torre em G8. Depois eu volto, né? Foi uma pendurada aqui do Aronian levar esse Cavalo F6. Mas aqui já tá ganho branco. Já tá ganho branco. Eu consegui consolidar aqui tudo bonitinho, né? Consolidando bem bonito. Consolidando bem certinho aqui no centro, na lá do Rei, né? O Rei em E2 parece que tá exposto, mas ele tá bem defendido. E agora eu defendi a torre, né? Tô ameaçando o Bispo e tô entrando com os Cavalos aí com tudo, né? Então o Bispo F4, por exemplo, Cavalo F5 deve ganhar, né? Ameaçando tudo. Muito bem legal aqui foi antes, né? Que ele jogou o Torre E6 do Aronian. Foi brilhante aqui, né? Nessa posição, né? Ele jogou isso. Cavalo E6. E aqui ele não podia ter deixado o Torre E6, né? Talvez G3 aqui fosse um lance bom, né? Lance bem lógico. Ele jogou o Cavalo C4. O Grishuk é muito lógico também. Mas ele esqueceu de Torre E6, lance brilhante do Aronian, né? Devia estar como brilhante esse lance. Porque merece mesmo, né? Entrega a torre por um peão, né? E se tomar, tomar aqui. Depois ficou ganho o Aronian, mas posição muito confusa ainda. Ele botou todas as fichas no ataque ali que acabou não dando certo. O Grishuk acabou chegando com o contra-jogo antes e ganhou essa partida. Então, deixa o like aí no vídeo se você curtiu essa análise. Se inscreve aqui no canal também. Se não tiver se competir aqui no YouTube. A gente tem lançado muitos vídeos aí de análise, de partidas de Blitz aí. Que a gente tem algumas gravações legais aí pra ir narrando a partida, né? E... Ver depois os erros que eles fizeram. E, de novo, a gente tem aí alguns erros, mas você vê 96 de precisão, né? As partidas muito impressionantes que a gente vê aí nos torneios Blitz ao vivo pelos melhores jogadores do mundo. Não é à toa que eles são os melhores do mundo, né? Então, fica ligado. Se inscreve aqui no canal. Liga as notificações aí. Porque a gente tem lançado bastante conteúdo. Além dos eventos oficiais que a gente faz transmissões ao vivo também. Falou, pessoal. Até a próxima.